Como devemos respirar durante o teste de abdominais? Fica ligado comigo no vídeo! Tudo bem, galera? Professor Christian, profissional de educação física, especialista em TAF. Já convido vocês, quem quiser acompanhar aí as centenas e centenas de aprovados que eu ajudei com a minha mentoria, me segue lá no meu Instagram, beleza? Vamos lá! A dica que eu vou dar agora é uma dica que vai fazer muitos aprovarem somente com essa dica. Porque se tu conseguir colocar em prática, e não vai ser difícil, uma semana de treinos aí, três, quatro, cinco treinos de abdominais vão ser o suficiente para te mudar a maneira que tu respira durante o teste de abdominais. E se tu conseguir colocar em prática o que eu vou falar, vai ficar muito mais fácil de tu fazer abdominal. Porque a maneira que muitos alunos respiram, acabam dificultando muito o movimento. Então a ideia é otimizar ao máximo o teu desempenho, fazendo tu fadigar menos durante o teste, beleza? Então a única coisa que eu te peço, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, dá esse apoio para mim, porque esse conteúdo é de valor de verdade, pessoal. Isso pode ajudar, eu tenho certeza que muitos vão ser aprovados com essa dica. E se tu já é inscrito, tenho certeza que tu vai me ajudar com um like nesse vídeo. Pode comentar também se tu gostou, se tem alguma ideia, porque eu estou afim de fazer um vídeo também explicando como respirar durante a barra, durante a flexão, ok? Então, pessoal, está chovendo. Espero que o meu áudio esteja bom, vocês estão conseguindo me escutar bem claro. Primeira coisa, eu vou usar um colchonete para fazer os meus treinos e tudo. Se eu fizesse nesse tapetinho aqui, um tapete, eu ia machucar meu cóccix durante os treinos. O rendimento do treino, o rendimento dos testes é muito ruim, pessoal. Então, eu sugiro vocês adquirirem um colchonete de densidade 80, que é um excelente colchonete para vocês treinarem e vocês vão render muito mais. Vai ter um rendimento muito melhor dos treinos e também os testes com um bom colchonete, tá bom? Eu vou fazer aqui no sofá, né? O ideal seria, se fosse o Supra, no caso, o ideal seria alguém pisando nos meus pés. Eu calçado e a pessoa também calçada. Eu vejo muita gente mandando vídeo para mim, às vezes um aluno que me contrata, contrata a minha mentoria, manda um vídeo, aí está lá a esposa de pé descalço, uma mulher levinha, o cara pesado, e ela descalça e o cara descalça. Não tem firmeza, não tem estabilidade nenhuma. Então, o ideal seria duas pessoas calçadas, né? Fazendo movimento. Vou fazer aqui no meu sofá. Muita gente usa o sofá como apoio, né? Não é o melhor sofá que tem para fazer isso, porque meu pé não consegue entrar bem para dentro, só fica a ponta do pé. Então, aqui eu já tenho um pequeno problema, mas dá para mim treinar, dá para mim fazer um treino, mas não é o ideal. O pé teria que entrar um pouco mais, né, pessoal? Pelo menos mais uns 4 centímetros. Para não machucar meus pés, eu vou usar uma toalha. Uma toalha velha aqui, ó, firma muito mais e não fica ali o ossinho do pé batendo na parte da madeira. Então, é uma dica, né, um bizu que eu dou. Muita gente utiliza, eu gosto muito de utilizar também, a barra ajustável de porta. Você pode ajustar uma barra lá embaixo, na parte de baixo, colocar, fixar na porta para fazer o treino. Utilizando aquela barra, deixando ela bem baixinha, numa altura que tu gosta, que dá um encaixe dos pés. Aí tu bota uma toalha ali e faz o treino com bastante segurança também, ok? Então, vamos lá, vamos para a parte que interessa. Primeiro ponto, tá, que é importante. Solta o ar, aprende a soltar o ar antes de começar o teste. Antes de começar qualquer repetição de abdominal, solta o ar. Vocês vão ver que vai contrair. Quando a gente solta, faz o teste em casa para te ver. Solta o ar e fica tocando na barriga. Tenta soltar todo o ar possível. Tu vai ver que fica contraído o abdominal. Eu quero o abdominal contraído. Se tu encher muito, tá enchendo muito, o abdominal tende a relaxar. Quando tá muito cheio, tá? Ele tende a relaxar, a gente não quer o músculo relaxado durante o teste. Então, vamos deixar ele contraído. E a tendência é que a gente tenha pouco ar dentro, tá? Aqui da barriga, né, pessoal? Que a gente consuma, faça uma captação de oxigênio baixa aqui, para ter menos oxigênio, menos ar aqui, para a gente ficar bem contraído. E o teste tem que estar todo... o tempo inteiro a gente tem que estar em contração. Mas como que a gente deve respirar durante o teste? E isso aqui é muito importante. Então, eu coloquei os pés, deitei, soltei o ar, soltei o ar. Tá solto o ar, pessoal. Ó, soltei o ar aqui. Ele não tá... eu não tô relaxado. Muita gente faz abdominal e cada repetição que a pessoa faz, ela relaxa a musculatura. É errado, tá? Tu tem que manter sempre tensionado. O abdominal sempre tensionado. Pode ver, ele tá tensionado e eu tô falando com vocês. Então, o abdominal aqui tá sob tensão, tá? Eu tô com o abdominal aqui tensionado e tô falando. Consigo falar normalmente. Eu não tô com ele relaxado. Aqui, ó, tô com a musculatura relaxada. Enchi mais aqui, né, tá relaxado. Não é uma boa pra fazer abdominal dessa maneira, ok? Então, vou cruzar os braços, deixar as mãos... Eu vou tentar não fazer tão padrão aqui em cima, porque eu tô com medo que o meu microfone aqui... Eu quero que vocês tenham uma boa captação do meu som durante a respiração, tá bom? Então, coloquei as mãos nos ombros, beleza? E vamos focar somente na respiração. No início, a gente demora em torno de um segundo, 1.3 segundos ali pra fazer um abdominal. 1.5, as pessoas que são mais lentas ali, pra fazer um supra, tá? Só o início do movimento, ele é travado. A respiração travada. Então, travei a respiração pra começar. Soltei quando eu venci. Puxei quando eu desci. Pessoal, preste atenção. Quando a gente faz o movimento de força, a gente tem que estar com o abdominal tensionado, pouco ar, travado, tá? Fica muito mais fácil de subir. Eu venci o movimento. Quando eu venci o movimento, eu solto o ar. Porque eu venci. Aqui tá vencido. Vocês entendem? É que nem quando eu faço uma flexão. Quando eu subo e tô lá em cima, eu venci a flexão. E é lá que eu solto o ar. Então, lá é hora de comemorar, né? Então, a gente... Cheguei aqui em cima, soltei. Quando eu desço, eu inspiro de novo. Travo. Bom, espero que vocês tenham pegado um pouco a ideia da respiração durante a aceleração do movimento que eu fiz, tá? Eu não treino muito abdominal, pessoal. Eu acho que eu desempenho um bom abdominal, mas eu não treino muito. Eu sei como fazer o músculo trabalhar de uma maneira mais otimizada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado também dessa dica. Deixa o like, te inscreve no canal, coloque em prática, diz pra mim se funcionou, tá? Espero poder ter ajudado vocês, tá? Conquistarem ali mais alguns abdominais. Quem não tá conseguindo fazer ali quatro abdominais a mais do que o índice, solicitar... Se o teste, o simular de vocês, o teste, o concurso pede 35 abdominais e tu não tá fazendo 39... Pessoal, busque uma mentoria. Eu trabalho com mentoria pra TAF, eu organizo o teu treino. Eu vou olhar as tuas repetições, eu vou passar o treinamento. Por quê? Tu tem que ter uma sobra. E no dia, se o examinador ali encrencar contigo e não contar uma ou duas repetições, tu tem uma sobra. E tu não vai colocar em risco a tua carreira, né? É uma baita profissão, um excelente salário. Então, vale a pena investir em ti e investir num treinamento de qualidade. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Bons treinos e um bom TAF. Até a próxima. Valeu!